O Ned Rabugento não falha e aqui vai mais um Rapidinhas do Ned Rabugento com as principais notícias do Universo da Cultura Pop desta semana. Três imagens promocionais de Star Wars do Despertar da Força correram pela internet, com um novo personagem que parece que vai se chamar Gorin, um piloto de X-Wing, outra com Nien Nambi, o copiloto de Lando Calrissian em O Retorno de Jedi, e outra com o bom e velho almirante Ackbar, aquele da famosa frase It's a Drap. Tem gente por aí dizendo que essas imagens podem ser fakes. E parece que Underworld, a tão sonhada série em live action de Star Wars, planejada por George Lucas, dizem que já tem cinquenta roteiros escritos, pode finalmente sair do papel. Michelle McLaren, famosa por Breaking Bad está em negociação para dirigir a série que vai ter como cenário O Mundo do Crime de Star Wars. Alguns rumores dizem que aquela conversa sobre um filme com um jovem Han Solo ou com um jovem Boba Fett nada mais era do que o planejamento para a série Underworld. Se empolgou? Então respira fundo, raciocina comigo. Série policial de Star Wars. Na Rede ABC. Ó, joinha. Rumores dizem que Kenneth Branagh vai dirigir o terceiro filme do Thor, o que não é uma notícia assim que me agrada. O engraçado é que Kenneth Branagh era um dos diretores mais promissores dos anos 90. Ia ser o novo Orson Welles e de repente decaiu, virou um M. Night Shyamalan, mas os estúdios continuam apostando dele, mesmo depois da merda que ele fez com o primeiro Thor. Mas ok, o Cinderela dele até que foi elogiado. Eu não vi. Emilia Clarke disse numa entrevista que a beleza de Exterminador do Futuro Gênesis é que Kyle Razzie encontra uma Sarah Connor muito diferente. Nós sabemos, Khaleesi. Os trailers já entregaram praticamente todo o filme. TODO. O filme Wolverine vai sair e o arco dos quadrinhos que eles vão mostrar vai ser nada menos do que Old Man Logan. Old Man Logan foi escrita por Mark Miller entre 2008 e 2009 e tem um lance de futuro distópico envolvendo vários heróis da Marvel, o que não faria o menor sentido, já que a Fox tem direito apenas sobre Wolverine e Emma Frost, enquanto os outros personagens da história estão na mão da Marvel no cinema. Se bem que Conhecendo a Fox vai ser mais uma história de um Wolverine mais velho aprontando altas confusões e Old Man Logan vai ser apenas o nome. Falando em Wolverine, está confirmado que ele vai participar do novo filme X- Apocalipse, nem que seja uma pontinha. O novo filme do Indiana Jones deverá sair em dezembro de 2018. Não se sabe ainda quem vai vestir o chapéu do Indy, mas é certeza que o filme vai sair, já que é uma franquia que rende muita grana. As perguntas são quem vai dirigir, Harrison Ford vai participar, quem vai escrever o roteiro? Eu não posso responder ainda nenhuma dessas perguntas, mas tenha certeza que as respostas vão chegar mais cedo do que você espera. E ninguém segura Jurassic World, nem mesmo divertidamente a nova animação da Pixar conseguiu tirar os dinossauros do topo das bilheterias mundiais. Jurassic World fez 102 milhões de dólares nos Estados Unidos, enquanto divertidamente fez 91 milhões de dólares. No mundo todo Jurassic World, rendeu 981 milhões de dólares até agora. Jurassic World vai conquistar o posto de filme mais rápido a atingir 1 bilhão de dólares. Ele vai atingir esse número em 13 dias. Velozes e Furiosos atingiu 1 bilhão de dólares em 17 dias. Mas o recorde não durou nem 4 meses. Qual o motivo para os filmes estarem passando facilmente a casa dos milhões de dólares e atingindo a casa do bilhão de dólares nas bilheterias mundiais? Deixe sua opinião nos comentários e visite a Tudo É Incrível. Não se esqueça, a Tudo É Incrível continua com a promoção Nerd Rabugento. Quem é rabugento ganha 10% de desconto em tudo o que comprar na loja. Visite atudoincrível.com.br e use o código NERDRABUGENTO e seja feliz. Promoção válida até 30 de junho de 2015. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros filmes, filmes não, vídeos do Nerd Rabugento. E os filmes mais baixados via torrent na semana passada foram Get Heart, Jurassic World, uma cópia pirata muito ruim, Cinderella. E aqui vão os nomes de alguns dos novos personagens que vão aparecer na sexta temporada de Game of Thrones. Lachlan, um grande líder de um grupo de renegados que se voltaram contra a terra que juraram proteger. Agora eles exploram os pobres. Lachlan vai aparecer em dois episódios na sexta temporada. Flynn, usa a religião para justificar a extorsão e o terror para pegar o que eles precisam das pessoas do reino. Vai fazer parte do grupo do Lachlan. E vai ter um guerreiro lendário, um cara entre 30 e 40 anos que é um grande guerreiro que carrega uma famosa espada nas costas. E pra fechar vai ser um lorde de uma nobre casa do norte. Esse lorde vai ser um guerreiro selvagem que vai ter um papel que vai impactar a série. Violento, babudo e com o comportamento de um urso. Também vai aparecer em dois episódios.